Em 2013, o Brasil triplicou o número de refugiados acolhidos no país em relação ao ano anterior. Foram emitidas 649 autorizações de permanência no Brasil no ano passado. Em 2012, foram 199. A legislação prevê que deve ser aprovado pedido de refúgio quando existe, contra o estrangeiro, perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas. Quase metade dos cidadãos acolhidos pelo Brasil em 2013 são da Síria.